Você que trabalha com equipamentos eletrônicos que utilizam pilhas ou baterias, não pode esquecer da Energizer, é a energia que vai mais longe. Inclusive, pra quem não quer ficar trocando a pilha do controle remoto ou do brinquedo das crianças toda hora, essa é a dica, gente. A energia que vai mais longe. Tem outra, hein? A pilha já vem com um testador. Olha só, apetando essa bolinha aqui, desse outro lado no polo vai aparecer a palavra good. É sinal que a pilha tá com carga máxima, pronta pro uso. Então não se esqueça, hein? A energia que vai mais longe, que nós utilizamos também nos equipamentos aqui do Shop Tour, é essa, Energizer.